Fala pessoal, voltando com o vídeo da série Chrono Trigger Continuando o nosso objetivo que é procurar Marvel E aqui é vindicar aqui inimigos na nossa frente Passamos de inimigos, isso é bom né, sempre é bom passar de inimigos Tônico Super Luba, Super Luba e a equipe é Super Luba que eu vou aumentar a força Pra 17 Quanto falta pra ver de Super Ataque? 72 Ataque dois Agora dar uns Ciclones neles, pra matar logo os Tess Logo de cara você vê que o mapa mudou Então vou passar de casa em casa Fala mulher Feira do milênio? Aqui? Do que você está falando? Estamos em 600 e quem reina é o vigésimo primeiro rei de guardia Estamos em guerra há anos, quando isso vai acabar? Daque logo de cara você percebe que você voltou no passado Que no tempo normal se não me engano é o trigésimo rei de guardia E é o ano, é o ano mil Vou continuar falando aqui Onde estou? Você é um idiota? Este é o reino de guardia Estamos lutando contra amados Você sabe isto certo? Não Que amor Precisamos de mais ignorantes por aqui Não, vou falar com ele Ele fala quando é assim Claro Então cala sua boca Cara, ignora que não leva nada Vou falar com o cara que está bebendo aqui Feira do milênio? O que? Sexta a dois de cada um Ainda bem Finalmente lembraram a rainha lena passeando nas montanhas Ela está grata por voltar Com a destruição da ponte por magos O continente sul ficou inacessível Hã? Você é estrangeiro? Sou Toma, o explorador Me pague uma bebida que eu conto uma história Fala Uma cidra Obrigado É sobre a rainha desaparecida Ela sumiu enquanto visitava a igreja e O que? Já encontraram? Não sabia disso Valeu, cara Sua informação foi Sei lá Não entendi nada Eu sou Banta, o ferreiro Estou fogeando o sino para o rei Da para sua querida rainha lena Eu perdi a vontade de trabalhar no sino Enquanto a rainha estava desaparecida Mas agora tudo voltou ao normal Meu marido quer uma filha que seja tão bonita quanto inteligente Você vai lutar contra as tropas de magos? Bom Mas lembre que se equipar com as armas te comprar É, essa é uma dica Se você comprar uma arma Equipe Pode ver Ele já tem espalha de ferro Arma de dados Comprar um kimono Se não é um bronze Não Aumentar a defesa Obrigado Obrigado Esse aqui tem mais para o mapa A tal ponte quebrada que o cara falou Esta ponte está sendo reconstruída Esta ponte está sendo reconstruída Porque as tropas de magos Arrasaram na Mas assim que Sirius voltar Iremos lutar contra Com muita garra É, quem é Sirius cara? Igreja Igreja Tudo que nós queremos é a paz no mundo Ou um pedaço dela As pessoas não saberiam viver em um mundo realmente pacífico E nós sabendo que vocês ficam com água na boca O que? Quer dizer, nos olhos Fique para o restauro de órgão Ele está bom de matar Querido Você precisa de comida E um lugar para descansar Querido, você precisa de comida Então bora se dirigir para o castelo Já que não tem nada mais para falar com mais ninguém Falar mais com o Então é para Camila Um ponto Você encontrou um ponto de força Vou botar no crono Olha aqui tem outro No caso Isso foi uma armadia Que apareceu com um monstro Bora Para cá Vão Vamos lá Vamos embora Eu fui querer ver... Triscanar no arbusto e saíram dois monstros... Estranho... Agora pra cá... O monstro deixou cair um abrigo... Tá, que é isso... Mais monstros... Tem só mais dois pontos de magia... Posso usar só mais um ciclone... Mais inimigos... Pronto... Mais um nível... Aproximando do castelo... Não ultrapasse... Tô nem aí... Alto... Quem vem aí... Olha só esse cabelo... De onde você é? Das tropas de magos? Difícil... Ele nunca deve ter cortado o cabelo... Mostrou os insignes... Haha... Agora nós te pegamos... Parem com isso... Rainha... Mostrem boas maneiras... Ele é meu amigo... Mas tem algo esquisito nele... Vocês querem me desobedecer? Me perdoe... Me perdoe rainha... Entre por favor... Haha... Presumiu essa... Rainha aí... A cara da Marley... Por favor... Nos perdoe... Honramos os amigos da rainha... Tenho inveja de você... Que é amigo da rainha... Deixa esse cara pra poder descansar... Quartal Generário lá embaixo... Pão... 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 Os carinha aqui... A Ponte Senna é nossa última linha de defesa... Temos de guardá-la com nossas vidas... Então pra você que ajudou a rainha... Para com a garota que quer dormir... Hã? Oh... Se Sirius estivesse aqui... Você ouviu falar dele? Não? Não... Você nunca ouviu falar dele? De onde você veio? Ou você simplesmente falinha nada? Sim... Se ele estivesse aqui nada... Teria acontecido com a rainha... Tá quem esse Sirius? Antigamente um monstro chamado Yakra... Vivia na Floresta Oeste... Depois que a igreja foi construída... Ele desapareceu... Somos gratos por isso... Ser Sirius... Era o comandante dos cavaleiros... Sua missão era proteger o rei e a rainha... Há 10 anos... Ele saiu para uma jornada com um amigo... Eles nunca mais voltaram... Trágico... Que bom... Encontraram a rainha... Agora podemos nos concentrar para a batalha... A tropa de magos está quieta demais... Algo vai ocorrer... Quer dormir? Sim... Pelo que entendi... Eu acho que os caras estão guerreando contra esse tal de magos... Esses Sirius... Se ferrou... Sumiu... E os caras estão falando que eu ajudei a rainha... Eu não entendi isso... Agora nós vamos... Para cá... Desça para comer... O chefe é muito nervoso... Então não o irrite... Este refeitório é de saudades... Fique à vontade para comer... Eu... Quero comer... Eis a comida... Oba... Haha... Está brocado... Está bom... A comida do chefe é boa... Dou três estrelas... A tropa de magos vai ter que se cuidar... Controu um éter... Para você salvar a rainha... Faminto... Sente-se na cadeira mais próxima da porta... O que é essa mulher? Falou direito? Ah... Você salvou a rainha... Aqui é uma zona de guerra... Sai daqui fedeio... Espere... Talvez você saiba o que é esse creme de olhos... Que a rainha tanto quer... Vou comer... Chegou aqui os guarda... Aqui os suadão... Eu creio... Estou com uma armadura diferente... Capitão... Ah... O cara é o capitão... Esse dourado aí... Onde está a janta? Oh... Capitão... Desculpe... Estamos lutando numa guerra... Poderia pelo menos nos manter alimentados... Do que está reclamando... Você não é... Não é só você que luta nesta guerra... Não tenho tempo para isso... Só nos manter alimentados... Tá bom? O cara é só a boca... Eu decido quem vai comer e quando... A água rolou aqui... Uma treta aqui... Dos... Trateira dos bagulhos... O capitão está se esforçando... Para chegar aos pés de sorceiros... Gentil comandante dos cavaleiros... O capitão geralmente é muito gentil... O chefe só interpreta mal... Vou arrancar... O que vai ser? É só uma salada mesmo... Só um segundo... Aqui está... Recuperou o HP... Caraca... O cara está andando correndo... Então... Bora aqui subir... O rei está na fila do trono... Seja educado... Nascer educado... Cara... Um... Estranho... O quarto do rei é lá em cima... O quarto do rei é lá em cima... O quarto do rei é lá embaixo... A esquerda... Vou falar com o rei... Vou falar com o rei primeiro... Sir... Foi você que salvou minha querida esposa... Rainha... Mas você pode me dizer o que aconteceu? Dênis está muito estranha... Parece que ela perdeu seu grão... Por um objeto que ela zelava com a sua própria vida... Me perdoe... Você deve estar cansado... Podemos falar disso outra hora... Por favor... Descansa no quarto do general... Eu vou... O quarto do rei... Ó aqui tem um baú... Venha aí... 100 pontos... O que é isso? Cerada por misteriosa energia... Ó aquele velho de novo... Hum... O que você quer? Saia de cima da minha frente... E... Toma no cu velho... Só entre nós... O chancel está muito estranho ultimamente... Ele fica se zigueirando a noite... Não tenho visto aquele sapo ultimamente... O guarda da rainha... Ouvi dizer que um feitiço... Que um feitiço transformou em sapo... Você acredita? Acho que ele é um espião... Nem sei de quem tu tá falando... Estão dizendo que o chancel está louco... Mas acho que não... Ele é um homem decente... Ele vai todos os dias na igreja... Este é um peitoral de bronze... Pera!! Eu esqueci de falar com o carinha aqui... parece que a rainha espera no quarto dela a rainha quer falar comigo então tá o tônico a rainha espera a rainha se casou há 10 anos ela parece ainda tão jovem de fato ela parece mais jovem hoje do que no dia do seu casamento você salvou a rainha não parece que foi você a avó se chegou por favor saia precisamos falar só isso certamente só o pedro o que você se enganei não pronto sou eu mas todos me chamam de lena falei que era marley parece demais então puxa que bom te ver nós mal desconhecemos mas eu sabia que você viria me buscar valeu como ao estar errado o que está acontecendo estou me sentindo cortada me ajuda como estou com medo socorro tá o que foi que aconteceu aqui a marley sumiu tetrasportada sei lá você notou algo esquisito na rainha não bem e já que você disse sim sim era como eu pensava ela disse que não é lena algo de estranho nela não falei disto com ninguém ela já te dispensou você foi educado não então puxa você não fez nada engraçado não fez bem sim ó não podemos deixar estido assim embora meu deus claro que não mesmo toda essa fofoca me cansa cara que não gosta de fofoca então gente eu não sei o que aconteceu não sei o que aconteceu ali crono olha a luca hum hum você está bem encontrou a garota sumiu o que você quer dizer hum é como eu pensei eu tinha reconhecido ela e aqui é igual ao castelo na nossa época aposto que a tomara por sua ancestral entende ela é um membro da família real da nossa época ela é a princesa Marley quer dizer a princesa é descendente da rainha a rainha lena foi raptada se bem me lembro alguém que já salva a rainha mas a história foi mudada Marley parece muito com lena então eles pararam de procurar a rainha quando ela apareceu por aqui mas se lena morrer Marley vai desaparecer ainda sem a tempo se salvamos lena a história como nós conhecemos não vai mudar algo aconteceu com a rainha nesta era como resultado a princesa deixou de existir temos que achar a rainha de verdade então pessoal temos uma nova missão que é salvar a rainha lena para salvar a Marley então o vídeo vai ficando por aqui deixe seu like hoje todo aí favorite e compartilhe se você gostou desse vídeo e quer mostrar para alguém tipo seus amigos então se você está vendo algum vídeo meu para a primeira vez se inscreva no canal para ficar por dentro do vídeo que eu estarei postando e